A gente usa água a cada paciente, praticamente, que a gente atende, que a gente tem qualquer tipo de contato com o paciente, a gente precisa lavar as mãos. Aqui na casa de parto, que a gente atende mulheres em trabalho de parto, a água também tem um outro fator que a gente usa muito para relaxamento, para diminuir dor, para trazer um trabalho de parto mais confortável para essa mulher. A gente produz próximo de 2.500 toneladas de peixe ano, esses produtores. Claro que nesse último ano, esse dado com certeza vai ter uma queda por conta dessa questão hídrica, mas a gente não esmoreceu, a gente continua tentando avançar nessa produção. Sem dúvida, a geração de emprego, ela padece desse mal, porque quando você tem um refluxo da atividade econômica, causado por uma insuficiência de água, isso vai gerar, evidentemente, uma menor oferta de emprego. Esse impacto, ele não se restringe somente ao funcionário da fazenda. Você deixando de produzir, o peixe consome menos ração, e aí já impacta lá na fábrica também, que vai produzir menos e corre o risco de demissão também. É a pessoa que faz o transporte do peixe, são as pessoas que fazem a comercialização lá na ponta, então assim, é um efeito dominó em toda a cadeia. A gente precisa da água em todo momento, e se você lida com paciente, não tem como não ter água, não tem essa possibilidade. A gente não pode correr esse risco, é muito sério falar de infecção hospitalar, então não tem como viver sem água no serviço de saúde. Tempos de crise, onde o preço da água vai estar aumentando, onde as fontes hídricas estão começando a ficar mais limitadas, novas oportunidades surgem para diferentes tipos de empresas, seja por prestação de serviço ou por venda de equipamentos, produtos voltados à conservação de água. A gente faz uso do aerador, que é uma tecnologia que gera bastante oxigênio, que faz a movimentação da água, que expele os gases tóxicos, como a amônia, por exemplo. Então isso faz com que a gente trabalhe com pouquíssima água. São sistemas específicos, onde necessitam de mão de obra especializada, de profissionais habilitados, qualificados, para estar elaborando esses projetos voltados à conservação de água, nos diferentes setores, industriais, agrícolas e urbanos. A água é um recurso finito. Às vezes a gente tem a percepção equivocada de achar que a água é um recurso inesgotável. E não é. Temos aí exemplos de diversos países e regiões do mundo, onde houve o esgotamento dos recursos hídricos. A gestão da água no Brasil, ela precisa ser modificada e ser incluída nesse processo de gestão, a conservação. A busca pelo uso eficiente da água, o uso racional da água e o uso de fontes alternativas de água, como por exemplo a água da chuva ou até mesmo fazer o reuso de efluentes. E eu acredito que é uma nova tendência que vai ser realizada. E eu acredito que é uma nova tendência que vai ser realizada.